A Avenida Fortaleza é uma das principais avenidas que liga o bairro Cidade Alta ao centro da cidade, como, por exemplo, o bairro Centenário. O trecho entre as ruas Capibaribe e Jamari não é pavimentado e causa enormes transtornos. A Avenida Fortaleza tem grande movimento e muitos condutores acabam dando preferência por se tratar de mais agilidade no trânsito. A minha opinião é o seguinte, que as autoridades têm que tomar uma providência, porque a gente passa toda hora aqui, não estamos aguentando mais oficina, o carro estraga, lama, eu saio com o meu carro limpinho, até que chega aqui ele suja todinho. O cliente vai entrar aqui, eu tenho que estar limpando, porque uma sujeira dessa no meio do centro. Esse pedaço tem muitos anos a gente sofrendo aqui, passando nesse pedaço aqui. Para não dizer as outras ruas, é o único trajeto aqui que a gente desvia correndo um pouco do trânsito e está desse jeito aqui. A população não aguenta mais, a população não aguenta mais. Em junho de 2023, o Executivo Municipal concedeu uma entrevista à SIC TV, que em 15 dias seria iniciada as atividades de pavimentação e, consequentemente, em poucos dias entregue à população. Porém, já se passaram oito meses e a situação continua a mesma. De acordo com o Executivo Municipal, a empresa responsável pela pavimentação deste trecho da Avenida Fortaleza deverá retomar as atividades da obra em breve. Enquanto isto, a população aguarda a resolução deste problema, que dificulta o tráfego em uma das principais avenidas da cidade.